Incrível que pareça as pancadas que eu tomo, deixa eu ver, de 10, 8, 7, são no tornozelo esquerdo, né? A frase dita um dia antes do jogo ganha um certo ar profético quando se vê a imagem de Sávio deixando o campo, já no segundo tempo, chorando, depois de várias pancadas, e a mais certeira no tornozelo esquerdo, numa entrada do zagueiro Gamarro. Talvez as pancadas sejam consequência do talento. Sávio é o melhor em campo, só não participa diretamente do primeiro gol, logo aos 19 minutos, depois do chute do argentino Mancuso, mal rebatido pelo compatriota Goicocheia, bem aproveitado pelo brasileiro Nelly. Daí pra frente, a noite é de Sávio. Argel não acompanha a velocidade do xodó da Gávea e faz pênalti. Romário, avisado pelo árbitro Cidraque Marinho de que não podia dar paradinha, bate muito mal. Já perdi três pênaltis desde quando eu comecei a bater pênaltis, né? É, realmente uma sensação estranha, né? Sensação estranha, momento perigoso. O Inter melhora e quase marca no chute de Paulo Isidoro. Mas no finalzinho do primeiro tempo, Sávio outra vez. No corte, no chute, na falha assumida de Goicocheia. Sempre melhor, sempre com Sávio. Sempre caçado em campo. Em outra arrancada, agora quem o alcança é Goicocheia. Dessa vez, mesmo reavisado, Romário dá uma paradinha, faz o gol e o juiz não faz valer o aviso. Mais um minutinho e quando ia armar a goleada, Sávio é desarmado, com a munição pesada do paraguaio Gamarra. Dores e incertezas. Lágrimas e preocupação. O Inter, sem muita organização, chega. Ameaça. Mas só leva no final. Há três minutos do encerramento, na falha do goleiro Roger. O rebote é do reserva Márcio. Leva um golzinho. A classificação é do Flamengo. Assim como é do Flamengo, o problema. Sávio está se acostumando com a peregrinação entre exames e tratamentos. Tão íntimo do sucesso quanto da dor.